Oi gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Deixa eu contar logo uma coisa pra vocês, gente. Vocês estão escutando, André já tá ali com a caminhonete ligada, já tá dando, fazendo uns ajustes, dando uma olhadinha. Porque hoje, gente, graças a Deus, André vai sair daqui a pouquinho, já vai tá saindo pra fazer dois fretes. Dois fretes, gente, pra mesma pessoa, é daqui do chacriamento mesmo. Ele acabou de vir aqui conversar com o André, tinha mandado mensagem no zap, mas aí quando o André respondeu, ele já tava aqui na frente pra chamar o André pra fazer dois fretes de areia e brita, ir buscar lá na cidade e trazer pra aqui, pro chacriamento mesmo. E aí, galera, bom dia. Tava tirando um vazamentozinho que apareceu, acho que isso tá sujo as mãos. É, e quando ele chegou aqui pra chamar o André, o André tava lá mexendo. Ele falou, não, André, não tem pressa não, né? É, ele falou. É, falou, não tem pressa não, pode ir. Que é pra pegar na casa mesmo, né? Não é nenhuma loja de construção não. Não vai levar o plástico isso aqui? Tudo preparado aqui pra gente... Tá, ele tá na correria aqui. Já tava tudo preparado pra gente mexer hoje na mesa, ó. Nem tiramos as coisas daqui. Já tava, é... Só esperando o meu vídeo postar pra já começar a gravar e o André já vim mexer aqui na mesa. Eu vi uma amiga, né, um comentário aqui de uma amiga do canal que perguntou sobre essa lixadeira aqui, qual que era ela, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu não sei o tamanho dela, que ela até perguntou o tamanho. Mas ela é essa daqui, ó. Da marca Stanley. E ela é pequena. Acho que ela foi menos de 200 reais. Acho que ela foi 180, 100 e pouco. 180. 180, né, André? E eu agora de manhã já vou começar já a lavar umas roupas pra aproveitar o sol de de manhã. Bom dia, dona Maria. Bom dia. Agora, gente, são nove e pouco da manhã. É, eu vou lavar essas roupas já aqui, ó. Aqui já tem a tomada e tudo. Eu já não vou trazer esse tanquinho aqui pra baixo porque eu vou acender o fogo agora. E tá muito ruim mexer nessa parte aqui de trás do fogão com o tanquinho lá. Como aqui tem tomada, eu vou só puxar um cano pra descer a água e tudo. Se Deus quiser, gente, já vamos começar já também a organizar essa lavanderia. Já deixar ela toda organizadinha. E a nossa parte de lá também, do fogão a lenha, vamos começar a organizar ela também pra deixar tudo mais organizadinho. Porque do jeito que tá, tá usável, mas não tá organizado. A lavanderia, quando tiver um salão pra pôr as bagunças lá... É, André, continua bagunça. Continua mesmo. E, gente, o trenzinho, né, o lugar que vamos fazer pra colocar a baguncinha vai demorar um pouquinho, né? Porque tem outras prioridades. Ele vai vir por último ainda do que o meu quarto, que tem que arrumar, banheiro, essas coisas tudo. Então, vai demorar um pouquinho. Acredito que lá pro meio do ano, por aí, é que vamos começar a mexer com essa parte desse quartinho da bagunça e do galinheiro também, que a gente vai fazer. Porque como eu já até falei pra vocês outras vezes, não podemos criar galinha aqui sem ser presa. Pra não incomodar os vizinhos. Então, tem que organizar tudo direitinho, né, pra depois é que comprar as galinhas. Oi? Oi. Ah, já tá pronto pra ir? Vamos rápido demais, gente. Foi bem rápido. Tchau, Dedê. Tchau. Olha isso. Aqui tá chovendo muito, mas, ó, foi bom ter colocado a brita aqui. Se não tivesse colocado a brita, não subia, ó. Ali quase não sai nessa parte de lá. E Andrézinho foi com André, porque André vai encher com a pá. Vai pegar brita e areia. Acho que André vai trazer uma viagem de brita e outra viagem vai ser de areia. Aí André vai encher com a pá e descarregar. Porque ele não vai pegar nenhuma loja de material de construção, não. Outra vez que eu fui, né, eu fui com André naquele dia porque a gente ia fazer um frete de mudança, assim. Mas depois, quando fosse um frete assim, esses fretes, vai ser Andrézinho que vai fazer junto com André. E aí, eu tô aqui, gente, falando com vocês e já desci aqui pra pegar essa cadeira porque ontem eu falei que eu ia trazer, não foi, Maria? Aqui. Molhou, Maria. Opa, tá pesada, Maria. Eu falei ontem, gente, que eu ia trazer essa cadeira antes de chover. Acabou que eu esqueci, começou a atruvejar e relampiar. Aí eu tive medo de descer aqui pra baixo, né, com relâmpago. E aí, acabou que eu não peguei. Aí agora eu já vou pegar, trazer pra cá, porque senão acaba que eu esqueço de novo. E aí, ela vai só levando chuva. Olha aqui, Maria. Pega, pega, pega. Pesada. Gente, vocês lembram que eu tinha falado que ia lavar a roupa aqui nesse cantinho? Mudei de ideia. Resolvi levar o tanquinho, ó, pra aqui. E aí hoje eu não faço almoço. É aqui no fogão a lenha. Porque também tem essa tábua que tá aqui, ó. E ela é grandona. Ela é de três metros. Aí não tem nenhum outro lugar pra mim colocar ela. E aí eu não uso fogão a lenha hoje e lavo, né, aproveito e já lavo as roupas aqui, nessa parte aqui. Vou só trazer a centrífuga e colocar aqui também e já começar já a lavar as roupas. Porque aqui é bom que já tem a torneira, ó, pra encher. Aqui já tá tudo adaptado, né? Por enquanto, como se diz, gente, adaptado. Eu aproveitei também e virei a mesa assim, ó. Que eu acho que ela virada desse jeito, ela ficou melhor. Ocupou menos espaço. Ela aqui assim, desse jeito que ela tá. Aqui hoje, gente, tá uma bagunça danada. Porque choveu e aí quando chove, não sei se é em todo lugar. Mas aqui vira uma bagunça. Essas caixas aqui, André quer elas. Quer deixar elas guardadinhas. Eu vou até levar pra guardar no closet. Porque aí fica guardadinha. Porque André falou que vai que vai mudar alguma coisa. Precisa de caixa. Aí já tem umas caixas aqui. As cadeiras que eu trouxe de lá de baixo. Elas estavam com o trenzinho assim delas molhado, ó. Assim a madeira. Eu coloquei elas aqui no bequinho. Porque aí eu consigo... Se chover, eu pego elas rapidinho. E coloco pra dentro de casa. Maria tá aqui já dando um jeitinho na casa. Limpando a casa, né, Maria? Dando um jeitinho, não. Limpando. Ela tá, gente, testando. Ok, Maria, que você tá testando. Mentira, Maria. Eu não falo mal dele, não. Ela tá testando, gente, o sapolho. Aqui na limpeza. E uma coisa que eu tô vendo. Ela passou o sapolho com o pano. E tá falando mal. Por quê? Porque você passou com o pano. Não foi nem com a bucha. A bucha tinha mais água detergente. Ó lá. Vocês estão vendo, né, gente? Aqui, ó. Ela tava passando aqui. Limpa sem esforço. E dá brilho. Sem esforço. É porque é do lado de lá, sua tonta. Eu tava passando também. Eu tava baixo. Então eu fiquei só cozinhando aqui. Mas você botou mais? Botei. Aí, gente, ela tá limpando aqui. Sem bucha. Só com paninho. Com bucha qualquer coisa limpa. Ó, Maria, isso aqui, você sabe quanto que foi? Acho que foi nove reais, viu? Ele é bom, né? Deu uma diferença. Maria, para com isso. Agora aqui eu acho que não pode passar, não. Não sei, né? Aqui é bom passar só o detergente. Ó, limpou, tá vendo? Limpou bem de boa. O que é isso, gente, de Maria? Eu vou falar pra vocês. Vou defender o produto. Vou defender. Porque eu te conheço, Maria. Essa menina, gente, é tão mão de vaca. Ela funciona com água. Quando eu pego o produto assim que eu compro assim, ela fala. Ele funcionou igual até gente. E até gente é mais barato. Marcelinho sempre. Marcelinho, Pedro, todo mundo fala. Que eu, gente, sou assim, sabe? Eu não sou nem mão de vaca. É que eu olho o preço, como vocês sabem. Mexo com essas coisas. Agora ela aqui, ó, é mão de vaca. Eu sou pobre. Gente, qualquer coisa pra Maria, ela fala que tá caro. Que não, que podia substituir por outra coisa. Marcelinho até fala assim, mãe. Que Marcelinho já foi no mercado com ela quando ela ficava, tava lá com Marcelinho. E tudo que pra lá ficar, ah, dois, três dias com Marcelinho. Marcelinho é no mercado com ela. Marcelinho falava, mãe, Bahia. Que eles chamam ela de Bahia, né, Maria? Bahia, Bahia. Bahia, olha lá. Que Bahia. Que é que você falou? Não é Bahia, não. Bahia, você vai passar por uma mentirosa? Não, mas é que é muito feio. Os meninos chamam ela, gente, de Bahia. É Pedro. Pedro até hoje eu acho que eu não sei de Bahia. Acho que só Maira e Gabriel que não. É verdade, só Maira e Gabriel. Agora Marcelinho e Pedro chamam ela de Bahia. Aí Marcelinho manda mensagem pra mim assim do mercado. Mãe, eu nunca vi mão de vaca que nem Bahia, não. Gente, deixa eu mostrar pra vocês outra coisa que eu ganhei também. Eu ia até mostrar pra vocês e esqueci. Cadê, Maria? Você viu aquela panelinha minha? Ai, gente, eu mostro ela. Ela é tão bonitinha. A André disse que vai arrumar ela pra mim. Vai parafusar direitinho e tudo. Ela é a coisinha mais linda, Maria. Aqui, ó, gente. Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês verem. Como que ela é? Deixa eu vir aqui. Olha isso, gente. Ó, gente, tá vendo? A minha amiga ia jogar. Mas aí eu falei pra ela, não, eu quero. Aí ela disse assim, né? Mas ela tá, Marcela, com isso aqui quebrado, ó, solto. Eu falei, não, não tem nada não. André, arruma. Aí a André disse, não, eu arrumo. Eu coloco um parafusinho direitinho. Que a André falou que esse aqui não tá servindo mais. E aí, André vai arrumar. Olha se eu ia, gente, deixar... Cadê? Deixa eu arrumar aqui. Isso aqui pra vir pra cá pra frente. Pronto, assim, ó. Olha se eu ia deixar... É, jogar fora uma panelinha dessa daqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que é a tampa dela. É assim, ó. E ela tá boa, gente. É só o cabo mesmo que soltou. Antigamente, eu acho que tinha um negocinho desse, quando eu era pequena, que fazia papa pra os bebês, pras crianças. Fazia mingau, né? Que eu acho que muita gente conhece como mingau. Na minha cidade conhecia como outro nome, que eu não vou nem falar, porque eu tenho certeza que vocês não vão conhecer, mas era mingau que fazia assim pra dar pra os bebês. A gente chamava isso aqui, gente, de estanho. Esse material aqui. Mas eu acho que não é. É porque lá no Nordeste a gente tem uma língua própria de falar as coisas. E aí, a gente chamava isso aqui, né? O material assim, de estanho. Mas eu também não sei se era desse jeito aqui, né? Ou se era outro material. E eu tô confundindo com esse aqui. Mas, esse aqui é assim, ó. Aqui é desse jeito, no fundo. E aqui dentro, ele é assim, ó. Isso aqui é só um pouquinho desgastado, que tá aqui, ó, nessa parte de cá. Mas, ele de resto, gente, não tá furado. Não tá nada. Mas, olha, já pensou um joguinho dessas panelas aqui, gente? Coisa mais linda, parece coisa de boneca, de enfeite, assim, de tão lindo que é. Eu vou começar a fazer o almoço. Agora já são 11h30. André ligou pra mim. Na verdade, eu mandei mensagem pra André. Perguntando como que tava indo. E ele falou que já tava voltando pra pegar a segunda carrada, né? A segunda... O segundo Fred. Ele disse que trouxe o primeiro, trouxe com brita. Foi brita que ele falou que trouxe. Ele disse que encheu. Pegou ela cheirinha. E já tava voltando já pra buscar a areia. E aí, já ia... É, já ia finalizar. Tava todo contente. Graças a Deus. Aos corpinhos vai dando certo, né, gente? As corpinhos vai dando certo. Olha só. Olha, gente, agora são 12 em ponto e estamos assim, ó. Já lavei todos os pratos que estavam aqui, todas as louças. Falta só guardar, tá aqui, eu guardei só algumas panelas. Esses aqui eu vou guardar daqui a pouco. Tirei uma carne também pra descongelar, tá praticamente descongelada. Já vou até cortar os bifes pra colocar pra assar. Eu também, ó o purinho de tá aqui com a cara dele de sono. É porque ele sabe que eu já vou cortar carne. Aí é por isso que ele já fica por aqui, rebeirando aqui pra comer carne. Daqui a pouco, viu, purinho? E aqui dentro, gente, já tá tudo organizadinho também. Eu já comecei a fazer o almoço. Como eu falei pra vocês, vou fazer o almoço aqui porque eu tô lavando roupa. E aí eu não vou acender o fogo de lenha. Eu coloquei um arroz pra esquentar. Esse arroz Maria fez ontem, que ontem foi Maria que fez o almoço. Aí sobrou esse arroz, eu tô esquentando ele hoje. Gente, coloquei uma água aqui também pra fazer o macarrão. Eu também, gente, tava fazendo uma mudancinha aqui na sala. Uma mudança pequena, não muito grande. Eu afastei a TV mais pra lá. Vocês lembram que ela tava aqui. Tava improvisando um lugarzinho pra colocar o roteador. Por enquanto, eu vou deixar o roteador aqui. Esse negocinho aqui, gente, eu peguei ele na Shein. Ele é o trem mais lindo. E aí ele é pra colocar outras coisas. Mas, a gente tá sem o encaixezinho. Que a gente quer deixar esse roteador na parede. Mas, por enquanto, não tem como colocar ele. Aí eu vou deixar aqui nesse suportezinho. Depois eu vou tirar esse suporte daí, né? Desse lugar e pôr o roteador por aqui. Ou aqui mesmo no corredor. A gente tá pensando em deixar esse roteador aqui, ó. Em um cantinho no corredor, na parede. Que eu acho que vai ficar bem melhor. Outra coisa que eu tava pensando também, gente. Era em colocar essa mesa aqui, ó. Ó, ou essa ou a outra de madeira. Só que a de madeira, só depois que arrumar ela. Eu tava pensando em deixar ela nesse canto. Nesse espaço ali, ó. Tá um espaço até grande. Tava pensando em deixar a mesa lá. Pra ficar a mesa aqui e a sala de sofá desse lado de cá. Mas eu ainda não sei. É porque eu tô achando muito apertado aqui. Pra deixar essa mesa. Mas, não sei, gente. Eu acho que eu não vou mexer, não. Acho que eu vou deixar assim mesmo. Desse jeito que tá. O André, gente, vai pedir pra Andrezinho fazer uma gravação dele lá enchendo a carroceria. Pegando a areia, na verdade, né. Ele falou que a primeira ele não gravou. Porque a primeira ele já tava bem apressado pra fazer a primeira. Porque ele tava com medo de chover e tudo, né. E como ele vai trazer areia e brita. Se chove, é bem complicado. Mas aí ele falou assim que a segunda, que é essa outra, que ele voltou pra pegar. Ele falou que vai pedir pra Andrezinho fazer uma gravaçãozinha bem boinha. Pra mostrar pra vocês como que tá sendo o serviço dele lá. Ele disse que ia pedir. Vamos ver como que vai ser, né. Como que Andrezinho vai gravar. Mas Andrezinho sabe gravar, gente. Muitas gravações que eu gravo aqui. Muitas vezes é Andrezinho que tá por trás do celular gravando. Tô doidinha pra ver. Mas, gente, agora eu vou começar, na verdade, da continuidade ao almoço. Vou só fazer o macarrãozinho. Hoje não tem feijão. Tava olhando. Eu achei que eu tinha feijão cozido. Mas eu não tenho. Então vai ser só o macarrãozinho, um arroz. Comprei essa melancia ontem, como vocês viram. E não cortei ela ainda. Pra guardar ela em umas vasilhinhas, né. Já guardadinha. Ela tá até com plástico ainda. Ela tá doce? Ela tá doce? Ela tá doce? Maria, tá. Mas não sei, sabe. Eu peguei essa melancia mais assim. Escolhi, escolhi. É por mais que o pai tá brigando. Falando que eu tava demorando pra escolher. Aí eu peguei nesse pedaço. Mas ela tá parecendo que tá doce mesmo. Vamos ver, né. Agora. Partir ela aqui. Parece que ela tá madura demais. Pelo que tá parecendo, né. Ah. Parece doce. Eu escolheria uma dessas se eu fosse... Você escolheria ela, Maria? Eu escolheria. Eu não sei escolher uma dessas. Oi, Maria. Tá vendo que ela parece que tá madura demais? Deixa eu ver. Hum. Doce, hein. Doce que só mel. Deixa eu ver. Não, não come esse pedaço. Hum. Olha aqui. Não parece não, Maria. Deixa eu pegar outro. Ele tá soltando, Maria, ó. Pra por quê? Então. Isso aqui tá parecendo que tá doce demais. Hum, hum. Acabou. Doce não, maduro, ó. Tá soltando. Ela tá muito madura. Ó, o que que aconteceu? Esse pedaço todo. Hum, hum. É porque parece que tá muito madura. Não sei. Ó, tá vendo? Soltando de novo. Ó, gente. Eu cortei toda a melancia. Coloquei aqui. Ela tá, é muito madura. Acho que é por isso que ela tava de dois reais e pouco quilo. Que a melancia aqui, Niu Naí, tava bem cara. E essa tava até mais em conta. Tem o molho do macarrão. O arroz também eu já desliguei. Agora eu tô pegando aqui uns produtinhos. Porque enquanto vai fritando os bifes, eu vou lavar o meu banheiro. Vou ver se Gabriel, não sei se Gabriel, a gente tem que cortar o cabelo de Gabriel. Porque o cabelo de Gabriel tá até grande. Não sei se ele vai... Você vai querer cortar seu cabelo, Gabriel? Depois? Depois? Mas ele tá com história de não querer cortar o cabelo. Depois eu corto. Mas hoje ainda? É preguiça, Gabriel? Não, depois quando eu terminar de lavar o banheiro, vamos cortar. O cabelo dele tá grande. Depois é. E ele fica... Eu que devia ter preguiça de cortar. E aqui em casa é o contrário, gente. Quem tem preguiça é quem vai ser cortado o cabelo. Tipo André, Andrezinho, Gabriel. Todos eles têm preguiça de sentar pra eu cortar o cabelo. É tudo ao contrário aqui em casa. Olha lá. Eu que devia ter preguiça de cortar. Bom, gente. Prontinho. Dei uma ajeitadinha, né? Uma arrumadinha aqui no meu quarto. Tava bagunçadinho. Dobrei umas roupas que tinha pra dobrar. Forrei a cama também. Lavei o banheiro. O banheiro tá limpinho. Tá aqui assim, gente. Limpinho. Troquei as toalhas também. Coloquei a de André e a minha lá. E dei uma limpadinha boa aqui, ó. Ele tá organizadinho agora. Tá limpinho. Casa toda limpinha, gente. Graças a Deus. Tudo organizadinho aqui. Acho que mais tarde eu vou passar o pano aqui na casa. É, não sei. Ainda tô vendo. Mas eu acho que eu vou passar o pano. Maria já desligou o bife que tava assando. Colocou um paninho aqui por cima, ó. Por conta da mosca. Não vou almoçar agora. Você vai almoçar agora, Gabriel? Eu vou. Ah, vai. Diga, Gabriel. Não emjeito, não. Também vai ter, gente, refrigerante. Eita, Gabriel. Também esse trem pesado aqui, ó. Quero entregar com a mão só. Gabriel, quando você for colocar, tenha cuidado pra não estourar. Porque, ó, quando eu derrubei, olha isso aqui, ó. Nem caiu no chão. Caiu só o fundo, assim. E, ó, aí se abrir, ele vai derramar, né? Vai voar trem pra todo lado. Aí você vai abrinar aos pouquinhos, viu? Viram o meu quarto, né? Toda vez que eu mostro meu quarto, eu mostro o banheiro. Aí eu sempre vejo um comentário que pergunta, assim. Se eu não vou mexer no meu quarto, né? Quando que eu vou mexer? Ih, gente, eu até já respondi que o meu quarto, ele tá bem complicado pra mexer, né? Não é só reboco que tá faltando pra fazer nele. A gente vai ter que tirar todo aquele telhado que tá nele. Tanto do banheiro, quanto do quarto. Que ele ficou mal feito. Foi o primeiro telhado, gente, que o André fez. Então, relevem, ele ficou mal feito mesmo. Ele quase não tá tendo queda de água, como vocês até já deixaram nos comentários na época que a gente fez. E aí, assim, tá pingando muito. Ele ficou bem mal feito mesmo. Porque, como eu até tinha falado, foi treino, gente. O André tava treinando. Ô, Maria, vai almoçar agora? Já, já. Já, já. Já, já. André tava, gente, treinando pra poder fazer outros, né? Da casa. E aí, assim, a gente vai ter que tirar ele. Vai ter que tirar o telhado, a madeira. Vamos ter que tirar tudo. E agora, com essas chuvas, não tem como subir em cima pra mexer com essa parte. Tirar o telhado todo. Aí, a gente vai esperar passar toda a chuva pra poder a gente mexer nessa parte, né? Aí, vai tirar o telhado, arrumar ele pra dar queda nele, que ele realmente não tem queda. Trocar a madeira. E aí, depois, vamos mexer com a parte do reboco. Aí, vamos rebocar, vamos colocar cerâmica, vamos fazer todo prontinho. Quando a gente começar nele, já quer deixar ele prontinho. Já com cerâmica nos banheiros, no quarto, em tudo. E o pior de tudo, Maria, sabe o que acontece? Eu tomei café já tarde. E aí, depois, eu fui partir a melancia, acabei de chuper em um pedação. Eu, a minha mãe, café da minha, eu também tomei tarde. Era mais tarde que eu. O meu, eu tomei cedo, mais cedo que você. Eu tomei era 11 horas. Não, você tomou, você já tinha ido. Como é? 11 horas. Mas aí eu falo, gente nova é assim, Maria. Não importa com isso no horário do café, não. Eu, normalmente, não tomo café. Não sei o que hoje eu comi. Que era pão com mussarela e presídio. Não, acho que foi isso mesmo. Eu lembrei do meu pão derretido de ontem. Quando eu comei pão derretido aí, ontem eu comi e fiquei com vontade de hoje. Aí, tá explicado. O que que é? Não, você ainda botou maionese. Não, vamos colocar maionese. Gente, agora já são duas e dezoito. André e Andrezinho não chegaram ainda e bateu a fome. Já coloquei meu almoço aqui. Maria almoçou já tem um tempinho. Já tá quase hora da merenda, né, Maria? E eu agora acompanhei Maria só no refrigerante. E aí, não tinha almoçado, mas agora já bateu a fome. Vou comer um pouquinho. Por quê? Quando a gente não come comida mesmo de panela, aí fica comendo bagunça. Então, tá quase hora da merenda, mas provavelmente hoje eu não merendo. Então, vou almoçar agora, gente. Estejam servidos. Quando André e Andrezinho chegar, eles almoçam também. Ó, gente, eu coloquei carne, arroz e macarrão. Não fiz salada, não fiz nada. Vai ser só esse aqui mesmo. E o refrigerante também, ó. Vamos almoçar. Estejam servidos, gente, aqui. Não tá um prato muito bonito, não, Maria? E assim, enfeitado de comida, né? Mas tá gostoso. Tá bom. Bota molho. Não, bota molho não, Maria. Tá ótimo assim. Vamos almoçar, gente, agora. Os minutinhos que almocei, já tô aqui fazendo um bolo de chocolate. Tô batendo aqui mesmo com o fuê assim, ó. Nem vou usar a batedeira. Já coloquei ovo. Este bolo aqui, gente, é de massa pronta. Amei esse bolo. Quero botar mais leite. Tem, Maria, e eu coloquei a quantidade que pediu no pacote, né? Mas aí vai ter que colocar mais. Tá duro, não tá? Tá. Acho que eu vou colocar mais um pouquinho. Porque eu acredito também que dependa... O que aconteceu com essa coisa? Eu que meti ela aqui, Maria. Escoisou ela aqui. Deixa eu botar ela de volta. Pronto. Voltou normal. Tá um pouco dura. Eu acredito, Maria, que é por conta do ovo também, né? Do tamanho do ovo. Eu não vou nem medir. Vou colocar aqui no olho mesmo. Eu coloquei quatro pacotes de massa pronta. E aí coloquei 600 ml de leite. Que é o que tava pedindo no pacote. Mas como Maria falou, a massa tava dura. Já coloquei o forno pra pré-aquecer também. Que vamos... Na verdade, gente, não tava, Maria, previsto que a gente ia colocar chantilly não, né? Espero que dê certo. Pensei que chantilly ama chantilly, hein? Mas aí eu resolvi, gente. Lembrei do chantilly. E aí, como tá em cima da hora já... Deixa eu pegar aqui, Maria. Eu não enxergo. Isso. Como tá em cima da hora... Pra colocar... Que isso? É dedé? Gabriel, que susto! Gabriel, eu juro que eu achei que era dedé. É o tamanho desse menino ali. Meu Deus! Você chacoalhou, Maria? Coloca... Chacoalhou não, né? Balançou não? Chacoalhou não, Maria. Balançou. Aí vamos colocar, gente, numa vasilha de alumínio pra poder gelar mais rápido. Porque Maria falou que tinha que gelar, né? Uai, Maria, eu não sei. E esse tanto aqui que ficar pode guardar? Eu não sei, Maria. Então, vamos ver. Que a gente vai colocar isso aqui no congelador. Só pra gelar um pouco pra depois bater. Depois já abri. Eu acho que na geladeira, mas só por três dias. Ixi, mas guarda aí, né? A gente só faz esse tanto aí de chantilly. E depois vê o que que faz. Então, guarda, não? É, guarda ele. Mas coloca mais, Maria. Porque a gente vai colocar cobertura e recheio. Ó, gente, já tô untando a forma pra colocar a massa do bolo. Maria já colocou o chantilly pra congelar. E André acabou de chegar. Tá chegando ali, Maria, na verdade, né? Tá. Tô usando o carro chegando ali. Deixa eu passar esse bolo pra cá. Ó. E rendeu bastante, ó. Pegar, Maria. A nossa colher. Tá mesmo. Deixa eu ver. Raspa tudo. Demorou, viu? Tá 13. Ai, já dá 2, não coube, não. Nossa. Olha, Maria, ele veio destruído. Mostra ele, Maria. André. Hã? Você não é a luz que ilumina a sua mãe. Vai comer? Olha. Foi eu. É. Vai comer. Pior que é. Mas tu sujou. André, encheu tudo na pá, foi? Deu 3 mãos. Dois mãos. De um montão de areia e de brita. De brita. Nossa. E eu pensei, eu achei que pode chegar mais cedo. Mas bom, né? Vai comer, pai. É, André. Comer. Tá pronto. Vai descansar um pouco? Colocar no forno agora, gente. É, gente. Não almoçou ainda. Não vai almoçar agora? Não vai almoçar agora. Ah, vai almoçar. Ele tava sentado ali. É, a coquinha tá gelada mesmo. Aí, compensa almoçar. Porque ele tava sentado ali, eu falei. Ah, virou um sapato. Né, André? Não. Porque André, quando chega em casa, já é logo comida. Mas, gente, você encheu o quê, André? 3, né, na pá? 3 viagens. 3 viagens. E parece, pelo que você falou, lotado, né? Cheio. A luz que meia vem tampado. Entra? Você gravou? Um pedacinho. Então, eu vou colocar aqui um pedacinho pra vocês verem. Uma viagem de areia e tijolo ainda. Aí, vamos levando a britoneira. Ó. Que a obra deles acabou. Tá indo levando pra roça. Aproveitando que a caminata vai mais vazia agora, né? Ó. Aí, tá levando pra roça. E aí, Dedé? Gostou da primeira viagem? E a segunda? Começou a ficar ruim. E a terceira? Só o bagaço. Não foi, Dedé? E a chuva já chegando, hein? Vai chegar. Depois a gente terminou. Mas tem que chegar primeiro que a chuva, não é, Dedé? Aí, nós chegando primeiro que a chuva vai bom. Mas se ela chegar primeiro que nós, aí moia tudo. E aí, nós chegamos. Não é uma fada, né? É, isso aí. Não tem que jogar fora desse pirata aqui. Então, cai errado. Aí, jogaram aqui em cima. Já que Deus joga ela. Você descansa aqui, né? Uhum. 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 Tá bom Ó gente, às 13 e pouco Estamos assim, com o bolo No forno, que ainda vai demorar Um pouquinho pra ficar pronto Antili, gente, aqui ó Colocamos ele assim Numa vasilhinha aqui Numa vasilhinha de alumínio Pra ele congelar mais rápido Mas mesmo assim eu acredito que ele vai demorar Um pouquinho ainda Pra gelar O Andrezinho já tá colocando o almoço dele Eu tava olhando os vídeos, né, os pedacinhos que o André gravou Gravou um pouquinho Porque o Andrezinho também tava ajudando ele Não tinha como tá gravando tudo Ele queria só gravar um pouquinho De como que foi lá Pra mostrar pra vocês E assim, gente, também eu acho que eu expliquei de manhã Mas se eu não expliquei, vou explicar de novo É daqui mesmo do xacriamento A pessoa que o André foi, né, lá Fazer o frete E foi pegar na cidade Pra aqui, pra roça, né Pra aqui Pra chacra mesmo Pro xacriamento E foram três viagens O André tava achando, né Que era duas Mas deu três viagens Porque o André ficou pra trazer o material Tava até olhando nos vídeos Tinha até uma bitoneira, né, André, lá Deu pra trazer a bitoneira Eu tava vendo os vídeos Até falei assim Ué, André, tem uma bitoneira aqui Uma construção Uma resta O resto é aquilo, né É, André, é isso mesmo Aquilo que é Você fala assim Ah, tem um restinho aqui De três Três viagens Olha, gente Vocês escutaram isso, né Um resto de uma construção, né Três viagens No carrinho Isso que é resto Aqui quando sobra resto André, não dá nem carrinho de mão Não, o resto que sobra aqui Você fala assim O resto de aldeia Vai lá, vai, pega É isso mesmo É isso mesmo Ali não, ali é resto Ali é resto mesmo Três viagens Já foram casas E André, graças a Deus Que não choveu, né Eu não pensei que ia pegar chuva ainda Eu também saí olhando aqui, André Vi o tempo bem fechado Eu pensei Não tinha mais o que molhar, não Ela tava pingando Sério? É Parecendo que você foi colher no rio Parecendo que você foi colher no rio Mas, bom Tá Aparecer mais Isso daí Aparecer mais E vai aparecer Se Deus quiser Deus quiser Mas É sim Mas, gente Eu vou finalizar o vídeo Com vocês por aqui Eu achei que você tinha que tomar banho, viu Você vai mostrar os pedacinhos lá, né Ah, sim, vou, André Tem umas vezes lá Que dá umas fumacinhas Mas é Motor A diesel Cansado Quando você força Você é fumaça mesmo Ah, porque tem uma fumacinha lá na curva Quando você aperta ela Assim, ela solta a fumaça Aí desoga a fumaça Que eu vi e não vi Mas é porque o motor já é cansado É antigo 99 Já nunca tinha sido aberto E aí pesado Aí quando você força Aí a turbina Empurra Dá pressão Aí ela solta aquele bufo de fumaça E a diesel, né É Porque é a diesel Quando é gasolina Aí é porque baixa muito É igual caminhão Caminhão quando você vai Pode ir e olha Ah, esses caminhões não passam no teste Passou Mas Teste bem caprichado É, vocês viram, né Gente, que hoje eu não tive Meu marcineiro aqui em casa Comigo não Nem amanhã Amanhã você me ajuda Arrumar nossas cadeiras Ah, é Termina a mesa pelo menos, né Termina aqui, né Dá uma Aí dá um descansar É Porque hoje foi puxado, né André saiu daqui, gente Nem sei se eu falei a hora Que horas era, André? Umas nove, né É, não era tão tarde não Era umas nove Era umas nove e pouco Por aí Acho que era mais ou menos nove horas É, porque tava buscando na cidade Trazendo pra cá, né Uhum Material Daí ali do dono do Chac e Amé É, é do dono Eu tava explicando aqui também Que era pra aqui mesmo Que tava pra vir Trazendo de lá pra cá Que já é um conhecido da gente É Que não é nesse chacreamento aqui, não É Lá ele deixou um pedação pra ele Pra ele lá Ele não rendeu o chacreamento A fazenda toda, né É Ele reservou o dedo lá E fez uma mansãozinha bonita demais Tá bonita, não tá? E ele, gente Foi um dos nossos O segundo patrão da gente Quando a gente mudou pra aqui Pra Unaí de lá de Alagoas Então ele foi o segundo patrão E bom E bom Fiz o pergolado, né Pergolado é o meu Pergolado Ele tem um pergolado lá? Aqui não pode ser pergolado Como é que é, André? Não posso nem Tá dentro do churros do pau Vernizado Veio meio E quando ele vê o nosso Agora eu fiquei com vergonha De ele ver o nosso pergolado Eu vou tirar a casa aqui na garagem É mesmo É sério, André? Ele já tem um pergolado? Não, pergolado não Pode ser chamado pergolado Sério? Então pronto Quando ele passar aí Eu espero que ele não olhe o nosso pergolado não A casa dele ficou linda Mas, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Amanhã A gente volta aqui Pra arrumar nossa mesa Aqui Depois as cadeiras E assim Por diante Se Deus quiser Não é isso? É, tem que acabar a mesa logo Tem que acabar a nossa mesa aqui, ó, gente. Vamos ver se nós passamos pau aqui no meio e trago os preco, mas ela fica mais retinha. Fica mais retinha, mas ela já tá top de linha. Já tá boa demais. Mas é isso, gente. Tchau, fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe grandemente a vida e a família de cada um de vocês. Os protejam sempre de todo mal. Não vai dar pra vocês verem o bolo hoje, não, viu, gente? Amanhã eu mostro pra vocês. Não, vai sobrando. Eu tenho uma fornona de bolo. Vai sobrar, sim. Tchau, gente. Dei manhã. Tchau. Isso, não esqueçam, gente, do like. Se inscreve e se torna mal o vídeo. E ativar o sininho pra receber as notificações toda vez que a gente postar vídeo, não é verdade? É, certeza. Tchau.